Salve galera, Alaph na área e hoje eu tô aqui dando continuidade no serviço que é arrancando toco de eucalipto e meu irmão e meu pai foi resolver um probleminha ali que deu na outra máquina. Enquanto isso eu tô arrancando aqui, comecei no turno da manhã né e vamos ver até que hora que eu vou aí, depois pra ver se eu volto aí mais tarde, pra fazer a meta de hora aí. Eu tô fazendo a base de 12 horas por dia só eu e meu irmão tá complementando com 6, 5 a 6 horas todos os dias. Isso aí é pra quem fala que a gente não faz 200 horas no mês, é possível sim a gente fazer 200 horas no mês e nem dar tanto trabalho assim, depende muito da vontade né, do operador. É a nossa questão né, porque nós temos muitos serviços, tem gente que às vezes não tem uma quantidade grande de serviço, aí pode ser que dá mais trabalho pra realizar esse efeito. E eu tô falando isso galera, porque tem um vídeo meu no canal Escavadeira Hidráulica, onde eu informo as pessoas quanto um escavadeiro ganha. E aí nesse vídeo eu comento lá que se você fazer na média de 200 horas no mês né, você ganha X de dinheiro. Só que tem uma galera aí que não compreendeu e ficou me criticando muito, porque eu falei que faz 200 horas no mês uma máquina, uma máquina assim, se trabalhar direitinho né, e eles me criticaram muito. Eu acho que é porque, eu acho que na verdade essa galera que não tá compreendendo que, se o caboclo trabalhar direitinho, fazer 8 horas por dia, é fazer até 10, ele consegue fazer uma quantidade até superior a 200 horas por mês. Eu não sei se é porque eles não trabalham tanto né, mas nós graças a Deus, Deus tem providenciado muito serviço pra gente e a gente não faz mais porque não quer mesmo. Porque se a gente quiser, a gente faz até mais que 200, a realidade é essa. Graças a Deus. Porque serviço a gente tá tendo muito, sabe? E pode ser também devido também o local onde eles moram, pode ser que não tem tanto serviço assim né, como na minha região. E também nós já estamos aí bem conceituado aí no ramo né, meu pai já é bem velho aí nesse tipo de serviço, muita gente conhece ele e devido a isso a gente não para, graças a Deus. Estamos arrancando toco, os toques estão escondidos aí, já já vou mostrar pra vocês. Galera, não liga para os ruídos, porque aqui a máquina treme demais, a gente não consegue, na verdade não tem como a gente ficar calçando ela o tempo inteiro pra ela parar de vibrar, tremer quero dizer. E esses toques aqui do canto, são os maiores. Exemplo é esse que eu tô arrancando aqui. E não adianta ir na primeira conchada que não vai. Aí a gente dá uma escavada aqui em volta dele. Eu sei que tem muita gente que vai falar aí, ah, mas é aquele incremento que a gente põe na concha, que arranca o estoco de eucalipto mais fácil. Pra começar gente, a gente não tem ele. Mas assim, pelas informações que a gente tem, de quem trabalha com ele, com aquele, com aquela adaptação que a gente faz na concha ali, no lugar da concha, é um gancho. A galera que tem esse trem, o dono de máquina, informaram a gente que ela força muito ali o... Ela força muito ali o pistão, sabe? Porque, muitas das vezes, o cara vai direto no toque de eucalipto, no pião, e tenta arrancar. Pelo menos o que passar pra gente, né? Eu nunca trabalhei com isso, então eu não posso falar muita coisa, sabe? O dia que eu tiver oportunidade aí, eu falo pra vocês. Aqui o primeiro, tá na base desse tamanho aqui, gente. Esse aí tá até pequeno em vista. E aqui tem um detalhe, a gente tem que deixar agitadinho o chão. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o serviço executado. É... Tem que deixar com a qualidade boa. Já pro trator só passar com a grade. Com arado. E eu acho que ele vai formar aqui de capim de novo. De capim. Máquina, trocamos o dente dela. Acho que vocês já viram o vídeo aí, não sei se foi postado. Os dentes estão novos ainda. Tá fácil de arrancar. Ó. A terra aqui... Aqui nesse lugar onde eu tô, aqui a terra é... Não tem pedra. Mas ali em cima, eu vou mostrar pra vocês, muita pedra, muita mesmo. Estamos aqui na região norte do Goiás. É... Pra quem não sabe, eu sou goiano. Aí quem tá entrando novo no canal. Sou ali da região de Goiânia. Já... Se você é goiano, não é inscrito, se inscreva. Se você também não é goiano, se inscreva também. Deixa um like. É... Se você tem contato e serviço aí, nós vamos deixar o... Nós deixamos o WhatsApp aí sempre na descrição dos vídeos. O WhatsApp do canal. Mas gente, só entre em contato se for mesmo serviço, beleza? Se vocês moram aqui na região. Ou se você mora também em outro estado e tem muito serviço... E o seu serviço é grande. Se o seu estado for aqui no centro-oeste do país. Pode até ser que a gente consiga atender vocês, hein? Mas... Se você é da região aí... Já se inscreva, beleza? Se não for, também se inscreva. Servicinho aqui, pessoal. É muito repetitivo, né? Catuco de eucalipto é... Na verdade é meio que enjoativo. Eu tô até sentindo saudade já de... Fazer uma represa, um trem assim. Já tem um tempinho que nós estamos aqui. Você já deve estar percebendo os inscritos aí pela ausência de vídeo no canal. Queremos aí voltar à tona. O problema é, igual eu falei pra vocês, é muito serviço. Por isso nós estamos trabalhando aí. E o meu irmão tá praticamente dobrando os turnos. Pra poder a gente acabar outro serviço e ir pra outro, onde a gente pode fazer filmagem pra vocês, beleza? Porque a gente também tem um canal no YouTube. Temos dois canais para alimentar, né? De vídeos. Tirando do meu irmão, o pessoal dele. Então, querendo ou não, o YouTube, graças a Deus, já é uma parte da nossa renda também. Pelas contas que nós estamos fazendo aqui, pessoal, a... A quantidade de horas que estamos fazendo por dia, tá na média de 15 horas. Sendo que eu chego aqui 4 horas da manhã. 4 e meia, quero dizer. Trabalho até... O horário do almoço. Que é na base de 11 e meia até meio-dia. Depois do almoço eu vou... Trabalho até 6 horas. Então, assumo o turno. Vai até a hora que ele der conta. Às vezes ele vai até meia-noite. Já aconteceu dele raiar o dia aqui, trabalhando. Porque também o turno da noite não é brincadeira e é solitário. Porque é sozinho, né? A noite ainda tem meu pai que trabalha... Tá trabalhando ali em cima. Então, querendo ou não, a noite é mais solitário, né? Vamo, tá torto, vamo. Tem uns trocos que saem fácil, gente. Agora tem outros aqui que eu vou falar pra vocês. Tem uns que dá uma surra na gente. Eita. Vamo. Eita. Vamo. Enghaninho. Não é muito ruim. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 mais de um hectare é muita coisa porque é muito toco olha só eles de perto dá mais ou menos mais de um palma aí de toco olha o tamanho da leira e também é porque a gente tá deixando o acabamento final muito é como se diz bem acabado né já tá começando a escurecer tá nublado acho que começou a estação de chuva aqui no goiás esses dias deu uma chuva aqui abençoada olha só como é que tá as nuvens mas é isso aí galera é deixa o like aí se inscreva no canal fique todo mundo na paz falou e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí